Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agassi e estamos aqui com mais um vídeo de realidade virtual, caras. O vídeo número 101 de realidade virtual aqui no canal. Tem link na descrição dos comentários pra você poder assistir todos e vamos lá. Uou, cá estamos, caras, com Ashiwosh, um jogo que tá a ver com pés e aparentemente moscas. A gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. Olha as nossas mãos aqui, que maravilha. E um mata-moscas para poder sair do jogo ou jogar. Então, vamos lá. A gente tem que limpar aquele pé fedido e bizarro em realidade virtual. Tem milho no pé, nossa senhora. Tá bom. Que beleza, não é mesmo, gente? Nossa, tá bom. Como é que limpa isso? Credo, cara, que coisa nojenta. Tem que ser assim? Temos 2 minutos e 40 segundos pra limpar esse pé. Será essas moscas aqui, cara? Vamos ver. Aê, morreu a primeira mosca. A segunda também. Show de bola. Só tirar... As moscas desse pé. Olha, tá dando até lodo aqui. Até credo, cara, que coisa nojenta. Cruzes. Vamos lá. Aê, morreu. Aê, chegou de bola. E agora falta... Aê. Acho que rolou, hein? O relógio ainda conta. Então tá, limpamos as moscas, cara. Como é que a gente faz para limpar outras paradas? Nossa, sério, que runha nojenta, cara. Credo, e olha o espaço do pé ali. Tá. Ah, aqui, ó. Tem uns teleportes aqui, velho. Vamos aqui. Oh, temos um fungicida. Tá, vamos jogar esse troço ali nesse pé pra ver o que dá, cara. Nossa, tem milho no pé. Ah, isso. Uou. Agora sim, hein? Nada melhor do que dar banho num perfetorento em realidade virtual. E o pé é gigante, cara. Só pra constar, né? Aquele pod twist maroto. Toma. Isso. Isso. Nada de fugos. Joga aí. Maravilha, cara. Mas agora tem que só cortar a unha e tirar esses pedaços de terra do pé. Só que tem que arrumar onde tá o negócio. O item que a gente vai conseguir resolver. A gente já tem 40 segundos pra ver o que dá. Vamos ver aqui. Não dá pra abrir. Não dá pra subir. Ih, rapaz. Só tem dois itens brilhantes ali. Eu não tô vendo outros itens. Talvez lá fora, hein? Ah, moleque, aqui. Uma tesoura de jardim pra cortar essa unha nojenta. Vamos lá. Pega. Vai deixar o pé. Nossa, cara. É isso mesmo? Aê. Nossa, que nojo, cara. Que jogo terrível. Nossa, cortamos bonitamente aí, velho. Nossa, tá bom. Vai. Para o pé quieto. Tem que cortar essa unha. Vem cá. Isso, cortou. O tempo tá acabando, cara. Pera aí. Vem. Tá bom. Fizemos um péssimo trabalho. Eca, cara. Para de balançar esse pé aí. Tudo bem. Tudo bem. Vamos limpar melhor, cara. Pequeno esmagamento de leve, né? Não fez seu serviço decentemente. Foi esmagado. Que beleza, cara. Que beleza. Axiwash. Bom jogo. Vamos agora que a gente sabe o que temos que fazer. Fazer com maestria. Porque afinal de contas, se é pra limpar pés gigantes, fedidos e bizarros, vamos fazer direito. Agradabilíssimo. Pelo menos a gente tá apropriadamente vencido luvas, né, cara? Tem o relógio aqui. Bom, vamos lá. Segunda tentativa dessa vez. Dessa vez, eu estou pronto para limpar os pés. Nada como se tava lá jogando videogame e aparece um pé gigante e fala, é o dia que você precisa me limpar. Vamos tirar essa outra mosca daqui. Isso. Dessa vez, tranquilidade. Tranquilidade. Toma isso. Espera aí. Vamos chegar mais perto. Isso. Isso. Maravilha. Falta só uma mosca ali. No alto do pé. Repara essa mosca. Agora. Vamos lá. Vamos limpar esse negócio aqui. Porque o tempo corre, caras. Vamos tirar o fungo. Isso aí, fungo. Isso. Você também é o fungo do lado de lá. Nossa, não tá chegando, cara. Maravilha. Maravilha. Ótimo trabalho. Uh. Ha ha. Eu sou o melhor limpador de pé. Ih, caramba. Saca, saca. Nossa. Fica de boa, pé. Uh. Maravilha. Agora falta cortar as ruízes, cara. Vamos lá. E depois a gente tem que descobrir. Ah, ali, ó. Tem um negócio pra gente picaretar essa terra aqui. Vamos lá. Mais perto. Mais perto. Para aqui. O que é, porra, tchau, já? Isso. Maravilha. Hã? Isso. Agora aqui. Isso. Nossa. Voou longe essa unha aqui. Que nojo, cara. Eca. Sai perto de mim. Nossa. Essa aqui, caralho. Olha isso. Nossa. Foi no pé. Ha ha. Credo. Bom. Aqui está. A nossa picareta. Pra gente picaretar aquelas terras daquele pé. Meu Deus. Aí. Aos poucos está ficando um pé de qualidade. Depois a gente tem que arrancar esse milho daqui, cara. Como é que a gente vai fazer isso? Aí. Nossa. Está lindo, velho. Que que é isso? Meu orgulho do meu trabalho. Ótimo, cara. Isso agora é o arrancador de milhos. Alguém viu em algum lugar? Ali, talvez. Não. Isso aqui é um fósforo. Pode botar fogo no milho. Talvez. Vamos ver. Talvez ele vire a pipoca, né, cara? De repente. Aí, ó. Queima. Queima. Sai. Que horrível. Olha o fósforo no cabelo, cara. Não. Parou de pegar fogo. Tudo bem. Vamos lá. Estoura a pipoca. Aqui. Ela é porta. Cadê o milho? Isso. Isso. Show. E do lado de cá tem mais milho? Não. Uhul. Não é. Ainda tem tempo ainda. Por que o tempo está rolando? O pé está mais bonito do que tudo, cara. Um ótimo trabalho foi efetuado aqui. Ih, rapaz. Nossa. Pedaço de um é no chão. Ah, tem um milho ali. Não. Não. Não vai dar tempo, cara. Volta ali. Perdi. Por conta desse milho aqui. Vai, 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 vai. Estoura. Uou. Um segundo faltando, mano. Uhul. Conquista alcançada. Limpamos um pé gigante e fedido. Maravilha, cara. Era tudo que eu pensava mesmo. E aí? E agora? A gente entrou no round da fama dos limpadores de pé gigante? Não sei, hein? Temos mais controles aqui. É só isso. Olha lá, ó. 45 segundos. Terminou de limpar tudo. Beleza. Vamos mais uma vez para tentar entrar no high score, cara. No score ali, ó. No topo dos maiores limpadores de pé gigante da história. Então, se prepara, pé. Já estamos prontos. Vamos, 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 vamos. Nossa, o problema é matar essas moscas, cara. Tem mais alguma? Acho que eu matei ela aqui sem querer. Boa. Boa. Tem mais alguma aqui? Tem uma ali, ó. Show. Maravilha. Belo trocadilho, cara. Eu vou cortar a unha. Nossa, cara. Que horror. Nossa, vai. Quem tem essas ideias, cara? Eu vou fazer um jogo de realidade virtual onde a gente tem um pé gigante para poder limpar. Volta aqui. Dedo, para quieto, rapaz. Pronto. E agora? Vamos pegar o fósforo aqui já. Espera aí. Não chega mais perto que eu acho que estou batendo em algum lugar aqui. Ótimo. Aqui, ó. Pipoquinha. Eu acho que são aleatórios, né, cara? Vai. Estoura, estoura, estoura. Ai, ai, ai. Vai, 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 milho. Boa. Quem tem milho no pé, cara? Sério mesmo? Aqui. Nossa senhora. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Aí. Agora aqui. Já prepara ele. Não posso, não. Vai, 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 vai. Aê. Boa, milho. Agora a gente falta picaretar a parada. E se achar mais alguma coisa... Vem cá, picareta. Isso. Se achar mais alguma coisa... Nossa, você ainda tem que limpar aqui a parada. Nossa, cara, tem que chegar perto aqui. Isso. Isso aqui é um dia. Depois de ficar com o tênis o dia inteiro, chegar em casa, tirar o tênis. Nossa senhora. Aê. Olha a bruta água. Isso é para os chuleventos. Aê. Maravilha. Vou lá de cá agora. Lá vai. Falta o último. Aê. Foi. 35 segundos. Não conseguimos, cara. Que bizonho. Tudo bem, então. Foi melhor do que com um segundo faltando, né? Bom. Eu não sei se o jogo tem mais do que isso. Aparentemente, a gente está aqui. O objetivo é esse mesmo. Limpar esse pé aí no maior e mais rápido tempo possível. Cara, ali, velho. O primeiro, um minuto e meio sobrando. Esse é realmente o mestre limpador de pés que não é o nosso caso. Bom. Só queria mostrar a vocês esse jogo. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Se divertido com a bizarrice da realidade virtual. É nóis. Não esquece de deixar aquele joinha mitológico aí e de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E se inscrever no segundo canal também. O teu podcast é o Barra Gaso 2. E no Instagram. E no Twitter. Eu juro que é só esse monte de coisa ao mesmo tempo. Ah, e veja a playlist de outros jogos de realidade virtual. Valeu e tchau.